Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater mais um papo sobre a RTX 2060 Chinese Democracy, caveira chinesa modelo Asus Dual, que eu peguei lá no AliExpress. Fiz vídeo de unboxing, fiz vídeo de mini review e agora eu quero fazer um vídeo um pouco mais completo, jogando com a galera, mostrando aqui como a placa funciona de fato, testando as configurações gráficas e alguns daqueles jogos que são os mais pesados que a gente tem hoje em dia para PC, para a gente chegar a uma conclusão se a RTX 2060 ainda vale a pena nos dias de hoje. Hoje você pode encontrar uma placa semelhante a essa, pode encontrar Asus Dual, pode encontrar MSI, Zotac, lá na nossa planilha do AliExpress, então tem muita placa RTX 2060, ela variando entre R$ 1.500 e R$ 1.700 e a partir disso você também encontra a placa aqui no Brasil em algumas promoções por R$ 1.900, promoções promo fake, que aparece rapidinho ali e o preço dela normal é entre R$ 2.050 e R$ 2.100 pagando à vista. No AliExpress você ainda tem a vantagem de parcelar pagando pouquinhos juros, então se você está afim de comprar uma RTX 2060 ou outras placas que a gente vai bater um papo sobre as concorrentes da RTX 2060 nos dias de hoje, então já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, se for pegar alguma coisa lá na China, dá uma olhada na nossa super planilha, entra no nosso grupo de promoções, se for pegar alguma coisa aqui no Brasil, Terabyte Shop, se for comprar um console de nova geração, Playstation 5, Xbox Series X, usando os links aqui da Amazon, você vai estar ajudando o canal. E lembrando que essa RTX 2060 nesse mês agora de junho, esse modelo que eu peguei, ela vai para sorteio para todos aqueles que forem membros lá no TIPA, então eu vou diminuir o valor do TIPA para R$ 5,00 e a galera que entrar vai estar concorrendo a essa placa, ainda vou definir a data, então segue direitinho aí. Porque com essa grana arrecadada a gente vai comprar outra caveira chinesa, para a gente poder avaliar todas essas marcas diferentes que estão à venda lá no Aliexpress. Beleza? Então bora lá testar a RTX 2060 Chinese Democracy, modelo Asus Dual, caveira chinesa da mineração. Então vamos lá pessoal, estou aqui com o GPU-Z aberto, NVIDIA RTX 2060, TU106 é o chip, 12 nanômetros lançado em 2019, da Asus, todas as especificações batem certinho com as especificações da NVIDIA, 48 hops, 120 TMUs, 1920 CUDA cores, DDR6, 6 GB, 198 bits e todos os testes vão ser feitos no Ryzen 2700 com uma placa-mãe X570 e 16 GB de memória 2933. É um kit que você pode montar também muito barato aí no Aliexpress, não precisa pegar uma X570, você pode pegar uma B550 ou uma B450, que vai te servir perfeitamente. Você é claro, não precisa pegar o Ryzen 2700, você pode pegar alguma coisa até bem melhor do que ele, como o Ryzen 5600, que está aparecendo em promoção lá direto. Então vamos lá para o nosso primeiro jogo. Então vamos lá pessoal, o nosso primeiro jogo é o Forza Horizon 5, eu coloquei no modo teste de desempenho, que é o modo onde ele avalia a configuração do seu computador e ver qual a configuração gráfica se adequa melhor ao teu sistema. Mas é claro que a gente vai mexer nesses gráficos agora, vou mostrar para vocês aqui como o jogo está rodando. Então vamos lá em configurações, 1440p, escalonamento de resolução em ultra, e vamos ver os gráficos. Ele colocou aqui algumas coisas em alta e algumas coisas em ultra. Vamos dar uma olhada aqui, TA, nível de detalhe dos carros, ok, qualidade dos reflexos, qualidade do som, ambiente ocluso. Essa configuração que ele avaliou e colocou para mim aqui. Vamos dar uma olhada aqui no MSI Afterburner. Bom, a placa está fazendo ali 70%, 74%. Nessa configuração, é uma configuração bem alta, 66 graus apenas. E a gente tem muita margem ali, muita margem para poder aumentar. A placa também está com leve overclock, eu vou até tirar, porque eu criei dois perfis aqui. Um perfil sem overclock, que é esse daqui. O clock fica ali em 1935, esse é o padrão. E eu também criei um perfil com overclock ali, onde eu aumento 350 MHz na memória e mais 80 MHz na GPU. A gente vai fazer um teste assim nos jogos que não aguentarem. Eu já fiz os testes aqui e a placa está perfeitamente estável com essas configurações. Vamos deixar com a configuração padrão. Então, já fica claro aqui que dá para a gente aumentar os gráficos. A primeira coisa que a gente pode fazer é tentar aumentar a resolução para o 4K. Vamos lá dar uma olhada em como é que fica o jogo em 4K. Bom, ele deu um aviso ali de memória de vídeo baixa. Nossa placa tem 6 GB e pode ser que isso traga algum problema para a gente. A placa fica ali bem próximo dos 6 GB. E, bom, dá para ver que em 4K não fica legal, principalmente para um jogo de corrida. 51 quadros. O que a gente pode fazer é dar uma olhada aqui na resolução dinâmica. E tentar ajustar. Em vez de qualidade ultra, a gente bota no equilibrado. Vamos ver se a gente pega os 60 quadros. Vamos lá. Bom, então o 4K vai ali para muito próximo de 60 quadros. A placa está em 99%, mostrando que não tem nenhum gargalo. Aqui fez 60 quadros. Tem algumas partes aqui em florestas e tal, que o jogo acaba sendo um pouquinho mais pesado. E a gente está tendo algumas quedas ali para 58. Isso daqui, numa qualidade, cara, é absurda. Isso aqui, para mim, deve ser muito próximo do que o Series X deve rodar o jogo. O Series X, salvo engano, ele roda em 1440p ali no ultra e tal. Ou em 4K 30. Não tenho certeza se é exatamente essa configuração. Mas aqui, rodando em uma televisão de 55 polegadas, o jogo está lindo. Esse aqui é um dos jogos mais bonitos que a gente tem aí. De corrida é o jogo mais bonito, né? E um dos jogos mais bonitos que a gente tem aí, misturando todos os gêneros. E vai ter o Forza, o Motorsport agora, o novo, né? E que vai sair para PC também. E é uma boa a gente saber também, porque o jogo deve ser basicamente isso daqui, né? Correndo dentro do circuito. Só que ele vai ter Ray Tracing em tempo real. Essa vai ser uma das diferenças. Esse daqui não tem Ray Tracing em tempo real. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma overclockada aqui para ver se a gente pega ali pelo menos 3 quadros a mais, né? Vamos lá. Overclockei. Vamos ver. Foi para 60 quadros, ó. Cai ainda ali para 58. 59. Mesmo fazendo o overclock aqui, em 4K, né? Lembrando que essa não é uma placa que é recomendada para o 4K, mas que é óbvio. Você pode rodar jogos em 4K, jogos mais antigos, jogos que ela aguenta. O Forza é um jogo novo, né? Muito mais novo do que a placa que foi lançada em 2019. E ela está se saindo muito bem ali nessa resolução. Mas como não é o foco dela, vamos voltar aqui para o 1440p. Vamos lá. 1440p. Vamos voltar aqui para a qualidade ultra. Beleza? Só para a gente ter certeza ali de como o jogo está rodando novamente. Eu vou tirar o overclock aqui. Tirei o over. O jogo está rodando ali em 60 quadros constantes, né? Com 80%, o que dá margem para a gente aumentar os gráficos. Vamos lá. Dar uma olhada nos gráficos do jogo. Então a gente pode botar aqui sombra. Qualidade da sombra ultra. Vamos tentar a qualidade da sombra ultra. Sombra noturna, que é algo que está dizendo que pesa aqui, embora esteja de manhã. Qualidade do som? Ultra. Qualidade dos reflexos? Ultra. Vamos botar tudo ultra. Qualidade do terreno? Isso aqui deve pesar, cara. Ultra. Vamos botar tudo no ultra. Efeitos de lente? Ultra? Eu acho que ele vai pedir para reiniciar o jogo. E eu não vou reiniciar. Então alguma coisa aqui provavelmente não vai entrar. Mas acho que dá para a gente ter uma noção. Reiniciar mais tarde. Vamos ver o que não mudou. É, não dá para saber o que não mudou. Infelizmente não dá para saber o que não mudou. Mas o jogo foi ali. Continuou em 60 quadros. Só que agora ele está usando 93% da GPU. Lembrando que a gente ainda tem a nossa margenzinha aqui no overclock. Caso em algum momento o jogo engasgue e tal. E isso te atrapalhe, né? Se você está trocando de câmera até aqui dentro. Cara, é muito bonito. Olha como é que ficou o reflexo ali, né? O jogo é absurdamente bonito. Absurdamente bonito. E parece até que cai um pouquinho ali o uso da GPU de dentro do carro, né? Tem essa outra visão aqui que eu até acho melhor, né? De dentro do capacete. Do motorista. E a minha conclusão que eu tenho para esse jogo aqui com essa placa é que, cara, é perfeito. Mesmo você recebendo aquela mensagem ali de perigo, né? Sua caveira chinesa só tem 6 GB de memória de vídeo. O jogo está aqui rodando lindamente, né? Com basicamente tudo no Ultra. Acredito que reiniciando o jogo não vai dar tanta diferença assim. O reflexo ali é muito maneiro, né? Mas não é Ray Tracing. Ray Tracing só tem dentro da garagem no jogo. E, cara, lindaço, né? Lindaço. Estou rodando uma televisão 4K em 1440p. Com resolução dinâmica, né? Mesmo que a qualidade esteja ali no Ultra. E você não nota tanta diferença assim para o 4K. Uma coisa que eu estou notando ali é que nos fios parece que o anisotrópico está um pouco baixo. Nos fios eu estou notando um serrilhado ali. Vamos ver se tem um anisotrópico aqui em algum lugar. O anisotrópico está no máximo, né? Está no máximo. Só tem aqui o... É, ele não deixa botar o TAA e o FXAA. Então deixa só o TAA mesmo que é mais leve. Então, cara, aprovadíssimo na minha opinião. Coloca aí nos comentários o que você achou do temido Forze na RTX 2060 caveira chinesa da mineração. Para mim, perfeito. Desempenho absurdo para uma placa que custa entre R$ 1.500 e R$ 1.700 você podendo parcelar e pagar pouquíssimos juros no final, né? Vamos lá para o próximo jogo. Bom, então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com Resident Evil Village. Jogo que foi lançado no ano passado e agora foi anunciada uma DLC, né? Vai ter a DLC da filha do Ethan. E também vai ter uma DLC que você vai poder jogar o Resident Evil Village para você que ainda não jogou em terceira pessoa. Eu acredito que vai ficar bem legal. Aqui a gente está bem no final do jogo, onde essa iluminação faz muita diferença quando você liga o Ray Tracing. Vou mostrar para vocês aqui as configurações que o jogo está rodando. Exibição. O jogo está em 1440p com absolutamente tudo no máximo. Com o FidelityFX Super Resolution 1.0 em ultra qualidade. Está praticamente tudo no máximo, né? Aqui a qualidade das texturas que é uma coisa que pesa muito. Até visto que a gente já está ali ultrapassando a nossa quantidade de memória de vídeo. Eu vou deixar em 1GB e a gente vai aumentando. Então vamos lá. O Ray Tracing, é claro, está desabilitado, mas todo o resto está no máximo. Vamos dar uma olhada aqui como o jogo está rodando. Vamos lá. A GPU está fazendo 56 graus com 80%, mais 80% do clock 1395. Ou seja, a placa não está fazendo nenhum esforço para poder rodar esse jogo nessa qualidade aqui, que para mim é uma qualidade excelente, né? Eu estou rodando aqui mais uma vez na televisão 4K e está muito bonito. Esse daqui que é um dos ambientes mais pesados do jogo, né? Nessa parte aqui que tem essa iluminação, o jogo fica bem mais pesado. Olha lá, o clock caiu para 1200 MHz agora. Por quê? Porque eu estou com o V5 ligado e é claro que aqui, principalmente nesses jogos de história e tal, 60 quadros para mim é o ideal. Toda vez que você tenta alcançar mais quadros como 120, 144, muitas vezes você não consegue alcançar isso e você começa a ficar doido. Então para que não tenha problemas, 60 quadros para você jogar jogo de história. Você vai jogar competitivo? Beleza, libera o V5 ali para que você não tenha nenhum atraso. Mas aqui, todos esses jogos eu acredito que seja a melhor configuração você jogar em 60 quadros para que você não tenha, primeiro, tearing, né? E que é aquela quebra de tela que deixa o jogo terrível. E também para que você não tenha muita variação ali no FPS. Se teu monitor for de 144 Hz, talvez você sinta alguma diferença rodando ele em 60 quadros, mas acredito que a maioria da galera ainda rode com monitores de 60 Hz ou mesmo com televisão. Então, o jogo está rodando aqui perfeitamente, né? A placa nem ativou ali o clock dela padrão. Vamos dar uma olhada aqui no que pode ser aumentado. Talvez se a gente botar o jogo em 4K, talvez. Vamos lá, vamos lá. O jogo está em 4K agora. Ele travou ali em 30 quadros, eu não sei porquê. Pode ser algum problema de taxa de atualização. Vamos lá. E aí, quando a gente bota em 4K, a placa já dá uma... Não é o foco dela, né? Se você for muito insistente, você pode jogar assim. Eu não jogaria, já que o 1440p é muito próximo disso daqui, mas ainda assim ela tem um desempenho muito bom, né? Já que é algo que foge um pouquinho do escopo dela. Vamos ativar o nosso overclock aqui e ver o que acontece. Vamos lá. 57... Não aconteceu absolutamente nada. Ah, não. Aqui, 1890, 45, 51. Agora a gente vai ativar, ó. Com 1935, foi para 53. É, muito pouca diferença, né? Não é algo que vai fazer você poder jogar o jogo em 4K. Então, 4K aqui foi, né? Se você for muito insistente, você pode jogar assim tranquilamente. Vou tirar aqui o nosso over. E vamos votar aqui em 1440p mais uma vez. Então, é mais um jogo novo. É mais um jogo que vai ter uma DLC agora, que provavelmente vai ter o mesmo peso. Ele vai ter também o modo em terceira pessoa, para você que ainda não jogou jogar. E, cara, a placa funciona com o pé nas costas, né? O que você pode fazer aqui, caso você não esteja satisfeito com esse desempenho aqui, é você tirar o Ray Tracing e aí fica tudo lindamente, perfeito. E você vai rodar o Resident Evil tranquilão na nossa caverona chinesa. Vamos lá para o próximo jogo. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu estou aqui com o deus da guerra, o deus do sonismo, sendo profanado pelo controle do Xbox. O jogo está rodando aqui lindaraço. Vou mostrar para vocês as configurações. Exibição. O jogo pega a resolução da minha televisão aqui, que é 4K, e renderiza em 1080p, usando o DLSS, modo de desempenho. Mas já adianto para vocês que não parece nem de longe que está rodando em 1080p. Qualidade da textura, ultra. Qualidade dos modelos, original. Anisotrópico, ultra. Sombra, original. Reflexo, original. Atmosfera, ultra. E ambiente oclusion, original. O jogo está fazendo 60 quadros, porém, a gente tem algumas quedas aqui em alguns momentos para menos de 60, mas o jogo está rodando muito liso. Essas placas, tanto da NVIDIA quanto da AMD, dessa geração nova, elas rodam muito liso. Os caras fizeram alguma coisa aqui que não tinha nas gerações anteriores. Os jogos parecem ter uma lisura sensacional, se comparado com como era antigamente. Então, God of War está rodando perfeito aqui, caso você tenha algumas quedas. Você ainda pode fazer o nosso Temidão, Overclock. A placa pula ali para 1950 MHz. Não aumenta em nada a temperatura. E você tem ali uma margenzinha, né? Tem um clock um pouco maior, aumenta um pouquinho o clock da memória. E isso vai evitar que você tenha tantas quedas. Pelo menos isso na teoria, né? Agora, quando a gente está jogando aqui, muitas vezes isso não adianta de tanta coisa. Principalmente aqui no lado da NVIDIA. E o jogo, cara, está muito bonito aqui na televisão. Eu estou com uma televisão de 55 polegadas aqui na minha frente. O jogo está sendo renderizado em 1080p, usando o DLSS. Mas não parece. Parece, no mínimo, 1440p. Então, um jogo que saiu para PC agora. Uma versão igual a do PlayStation 5. Uma versão enhanced, né? Com algumas melhorias. Mesmo em relação ao próprio Play 5, né? Que não teve essas melhorias. E a RTX 2060 está rodando perfeitamente bem. Eu poderia ainda diminuir. No caso, os gráficos que estão no Ultra, né? A qualidade dos personagens. A textura. Talvez isso desse ali ainda mais alguma forma. Porque a placa está ali em 93%. Então, pode ser aqui que a gente tenha quedas. A gente vai ter quedas aqui. Com certeza, né? Nos combates. Pedi para o editor botar aí os combates. A gente teve algumas quedas de quadro. Mas nada que vá atrapalhar, né? Porque você ainda pode diminuir um pouquinho ali os gráficos e tal. Botar tudo no original. E para mim, porra. Nessa qualidade aqui, né? Mostrando que o DLSS faz uma diferença. A gente tem o FidelityFX 2.0 aqui. Mas o DLSS, ele consegue ser mais eficiente que o FidelityFX. E a placa está se saindo linda, né? Lindamente. R$ 1.500,00 para você rodar o jogo. Nessa qualidade aqui. Bota aí nos comentários. Se vale a pena. E agora a gente vai lá para o próximo jogo. Porque para mim, o deus da guerra. O nosso deus do sonismo. Ele está aprovadíssimo na nossa caverona chinesa. Então, bora lá para o próximo jogo. Então, pessoal. O nosso último game é o temido Eldas. Eu otimizei ele pelo GeForce Experience. E eu criei esse perfil de overclock na placa justamente para a gente testar o Elden Ring. Porque é um jogo que aqui em Grave, ele tem muita dificuldade. Tanto no PC, quanto no PlayStation 5, quanto no Xbox Series S e também no Series X. O jogo parece não conseguir cravar 60 quadros aqui de jeito nenhum. Embora ele rode muito próximo ali do que roda o PlayStation 5, né? Vamos dar uma olhada aqui em como é que está a configuração que o GeForce Experience fez. O jogo está rodando em 1440p, que é a resolução que o PlayStation 5 roda. O PlayStation 5 tem vários problemas de serrilhamento. Tem muitos problemas de... Não ia ser Terry, né? Mas dá uns bugs assim. Eu não sei se eles já consertaram isso. Porque tem muito tempo que eu nem abro o jogo. Então, o Nivida acertou aqui. O Ambiente Occlusion no máximo. Profundidade de campo máximo. Desfoque alto. Qualidade da sombra médio. Iluminação e efeitos no máximo. Volumetria no médio. Reflexo máximo. Superfície da água alto. Sombreamento alto. Iluminação global alto. Aqui eu acho que é o máximo, né? Esse aqui é o máximo. Na equidade da grama, médio. E como é que fica? O jogo fica variando ali entre 60 quadros. E ele tem algumas quedas. Alguns engasgos, né? Para cerca de 56, 57. É um jogo que ele acaba não ficando lisinho o tempo todo. Infelizmente, né? Nem no console os caras conseguiram botar o jogo para rodar lisinho. E eu criei esse perfil de overclock. Que ele já está até habilitado ali. Vou tirar aqui, né? Tirando o overclock. Olha lá, 1920. O clock da placa. Continua aqui em 60. Não adianta, não muda tanta coisa, ó. Aqui, 55, 52, 54. Você vem aqui, habilita o overclock. 56, 57, 55, né? Não faz muita diferença no final das contas. Então, eu vou desabilitar. Mas você pode deixar a placa rodando sempre assim. Você pode até aumentar o clock muito mais do que eu tentei aqui. Acredito que até uns 2050 MHz ali você consiga colocar essa placa de boa. E talvez uns 400, 450 MHz na memória. Mas já te adiantando que não vai dar tanta diferença assim, não. Então, essa qualidade aqui. Eu acredito que seja até melhor do que a qualidade do Playstation 5. O jogo quase todo setado no máximo. E variando ali entre 55. O Playstation 5, ele chega a cair ali pra 48 quadros em alguns momentos. E se você coloca o jogo todo no máximo aqui, isso também acontece aqui no PC. Vamos lá. Avançado. O que não tá no máximo. Que é a volumetria. Vamos botar no máximo. E a grama no máximo. Vamos lá. Aí ele diz ali que a gente tem que voltar pro menu principal. Pra gente sentir a diferença. Então, vamos voltar pro menu principal. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Quando você tá aqui olhando pra cá, né? Pô, parece que o jogo vai ficar lisão, ó. Nossa senhora. Olha a lisura, olha a lisura. Aí tu vira, filho. 52, 51, 48. Olha lá. Aqui com a grama no máximo. Eu acredito que o Playstation 5 é a grama no máximo, né? Então, a gente vê que o jogo, o próprio jogo, né? Tem uma dificuldade muito grande de conseguir cravar 60 quadros ali. Eu só consegui fazer isso na 3080 Ti. Eu posso testar depois na 2080 Super pra ver se vai, né? Que tem mais ou menos o desempenho de uma 3060 Ti. Se você quiser um vídeo nesse estilo, coloca aí nos comentários. Botar, faz o vídeo sim, porque a 3060 Ti tem um desempenho muito bom hoje em dia. E muita gente tá atrás dela. Inclusive, você consegue encontrar lá na China. A 3060 Ti por um preço bem bacana. Cerca de 3.200 reais. Então, pessoal. Aqui no Elden Ring, o jogo vai rodar com 54 quadros. Variando ali entre 54 e 52. Com algumas quedas pra 48. Com tudo no máximo, né? Aqui em Lingrave. O resto, todos os outros cenários do jogo, você vai conseguir fazer 60 quadros tranquilo. Né? Lingrave é muito pesado. Muita grama. É uma distância... Você consegue encontrar, enxergar as coisas numa distância muito longa. Então, isso pesa muito. Mas, pra mim, visto o desempenho que esse jogo tem no PlayStation 5, que tem uma GPU melhor que a RTX 2060. O desempenho que tem no Xbox Series X, que tem uma GPU ainda melhor que o PlayStation 5 e também sofre. Pra mim, o desempenho da placa tá aprovado. A gente poderia tentar botar aqui em 1080p. Vamos ver. 1080p, tudo no máximo. Se o cara quiser jogar em 1080p... Ah, bota, não quero... Não quero 1440p. Vamos ver se funciona. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, que aconteceu um pescismo, né? Eu troquei a resolução do jogo. O jogo minimizou e não queria subir de novo. Eu tive que fechar o jogo e abrir de novo. Coisas que só acontecem no pescismo. Então, agora a gente tá rodando o jogo com tudo no máximo em 1080p. E aí, a gente vê, ó... Que aí a... A... RTX 2080... Cai. Cai, cara. Não adianta. Cai. Ó, 56. Né? Pode não cair ali pra 48, mas foi pra... Pra 52. Vamos tentar ligar o nosso temido over. Ó, o over já deu uma segurada ali. Não, não adianta. Fica caindo. É problema do jogo. Né? E, infelizmente, os caras até agora não consertaram isso no Elden Ring, né? Ou então, o jogo é realmente muito pesado. Existe ali, né? Dá pra gente ver agora, né? Que tá tendo um gargalation. Por conta... É um gargalo de fato? O que tá acontecendo ali? Ou é alguma coisa do jogo? Talvez se eu tivesse um Ryzen melhor aqui, um 5600. É... Porque a placa tá em 75% ali, 72. Quando eu viro, né? Muitas vezes quando cai os quadros, ela continua ali em 70 e poucos por cento. Né? Vamos ver. Bom, de qualquer forma, se você tiver um processador melhor do que esse que eu tô rodando, né? Que é o 2700. Não é o 2700X, né? O 2700. Então, o clock dele é menor. Ele tá ali em 3450. Porque eu ativei o perfil de overclock na BIOS dessa X570, da ASUS. Então, o clock dele é 3250, né? Esse é o clock. Então, ó. Dá umas travadas. Que isso, cara? Caralho. Morcegão. Deixa eu matar esse filha da puta aqui. Então, pessoal. Vocês viram o desempenho da RTX 2060. A nossa caveira chinesa mineradora. É lógico que eu tô brincando, né? A gente não sabe se é uma placa que veio de mineração. Pode ser que sim. Mas a placa tá funcionando perfeitamente bem. Eu não tive nenhum travamento, nenhum glitch gráfico, nenhum artefato. Nada disso. A placa tá funcionando perfeita. A única coisa que eu percebi quase agora foi que tem um certo ruído na fan dela. Que não é normal. Parece que uma das fans tá meio que arranhando um pouquinho. Isso eu vou ter que abrir depois. Jogar um óleo ali pra tentar melhorar. Mas não é nada que atrapalhe, não. É um detalhe muito pequeno. Talvez você nem ouça, né? Eu ouvi aqui porque eu sou muito chato. Mas a placa veio com esse pequeno detalhe. Então, pessoal. A placa rodou, roda, né? A placa de 2019. Que roda praticamente hoje todos os jogos tranquilamente em 1440p. Se você for muito insistente. Roda em 4K. Roda jogos antigos em 4K. Se você quiser, por exemplo, quase cravar o Elden Ring aqui em 60 quadros. Basta você botar em 1080p. Que o jogo já é ok assim. Mas o jogo roda em 1440p também. Você ativando ali pelo perfil do GeForce Experience. É uma vantagem que tem as placas da NVIDIA. Não sei se a AMD já implementou alguma coisa assim. Mas basta você ir lá e botar otimizar o jogo. Que ele vai setar os melhores gráficos. Pra 60 quadros. Na resolução que você escolher. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Além da NVIDIA ter o DLSS. Que ainda é melhor que o FidelityFX. Mesmo o 2.0. E também tem um Ray Tracing melhor do que as placas da AMD. Você encontra essa placa aqui variando entre R$ 1.500. Você consegue achar uma marca nova. Que é a 51 RISC. Que o Skandar fez um vídeo. O Skandar Souza, dá uma olhada no canal dele lá. Ele fez um vídeo sobre a 6600 XT. Que custa R$ 2.000. Mas eles também tem o modelo da 2060. Que é uma fábrica chinesa. Que pega chips em perfeito estado. Monta ali uma placa. Coloca a memória. Coloca tudo direitinho ali. O sistema de VRMs. E remonta uma placa com chip usado. E vende como nova. Uma placa que não foi usada. É um modelo que custa cerca de R$ 1.500. Você encontra a RTX 2060 por R$ 1.500. Vale a pena pra você? Você tem que pesquisar direitinho. Pô, e se você for taxado? Tudo isso você tem que ver. Pô, aqui no Brasil. Tá custando agora R$ 2.050, R$ 2.100. Mas pode ser que daqui a um mês. Esteja muito mais barato. Pode ser que daqui a um mês o dólar suba. E os próximos estoques venham mais caros. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E também tem que levar em consideração. A própria 51 RISC. Ela tem a RX 6600. Que é uma placa mais nova. É uma placa que tem desempenho um pouco melhor. Que a RTX 2060. Custando cerca de R$ 1.700. R$ 1.750. Então, veja se vale a pena. Veja outros testes. Pô, essa diferença de desempenho aqui. Vale a pena em relação a 2060? Eu acredito que sim. E por um pouco mais. Você encontra modelos da RX 6600 XT. Que aí já é um placaço. Tem vídeo aqui no canal do modelo da Gigabyte. Você encontra na China o modelo da Dataland. Da 51 RISC. Também da XFX. Ali entre R$ 2.000 e R$ 2.200. Parcelando você acrescenta aí cerca de R$ 100. Claro. Tem todo o risco de você comprar na China. Ah, como é que é a garantia e tal. Tem tudo isso. E tudo isso você tem que levar em consideração. Aqui no Brasil. Essas placas custam. O preço de uma RX 6600 XT é entre R$ 2.500 e R$ 2.700. Nesses lotes agora que diminuiu bastante o preço. Só que quando você vai parcelar. Acaba saindo bem mais caro. Quando você vai parcelar. Cerca de R$ 500 de juros. R$ 600 de juros. R$ 400 de juros. E você tem que ver também. Se essa diferença vale a pena para você. Ah, mas eu vou ter a garantia. Muitas vezes a garantia de 3 anos e tal. Tudo isso você tem que colocar na balança e pesar. E aí. Você ainda tem placas como a 6800 XT. Que é um placaço. Por R$ 3.900 na China. Adiciona ali um jurosinho. Porque placas mais simples. Você pode pagar à vista tranquilamente aqui no Brasil. Dependendo da sua situação financeira. Então, pô. Uma RTX 2060. R$ 1.500 com a garantia Chinese Democracy. Ou R$ 2.000 por volta de R$ 2.000. A vista. Com a garantia aqui do Brasil. Com a garantia da Terabyte. Da Pichal. Aí, beleza. R$ 2.000 eu consigo pagar à vista. Tranquilo. Mas aí, se for uma coisa muito mais cara. Tipo, R$ 2.500. Você encontra R$ 6.700 lá na China. Da XFX e da Dataland. Pende por cerca de R$ 2.500. Talvez ainda dê para você pagar à vista. Ou parcelar um pouquinho R$ 2.600 ali na China. Mas quando você vai parcelar uma R$ 6.700 XT. Que é a mais barata que eu vi. Foi R$ 3.499 na Terabyte. Você vai acrescentar ali R$ 500, R$ 600 de juros. Então, algumas placas você consegue comprar tranquilamente aqui no Brasil. Quando você sobe ali um pouquinho do nível da R$ 6.600 XT. Passou da R$ 6.600 XT. Que custa ali entre R$ 6.400. Entre R$ 2.400 e R$ 2.800. Aí já fica complicado você pagar à vista aqui no Brasil. E talvez o parcelamento chinês possa te salvar. Mas você tem que ficar de olho, é claro, também nos possíveis problemas que você pode ter com uma placa dessa. Eu já adianto, cara, que pouquíssimas pessoas têm problemas. Eu não vi tanto chip falhar em R$ 20.60. Eu tive uma R$ 20.80 Ti que falhou. Tem um cara do canal aqui, o Iago Vênus, que ele teve uma R$ 30.70 da Galaxy que falhou. R$ 20.70 que falhou também. Mas, e olha que eu tenho o canal, né? São pouquíssimas falhas que chegam para mim. Pouquíssimos RMA que chegam para mim. Então, talvez você não tenha problema. Tem placas sendo vendidas lá no Alec, tem na planilha com dois anos de garantia. Kirsch, Daieston, outros modelos lá que oferecem garantia. Quando você conversa com o chinês lá, o chinês ele responde prontamente. Então, eu acredito que você consiga resolver o teu problema. Eu acredito que você consiga resolver o teu problema e você não vai ter tanta dor de cabeça assim. Então, você tem que analisar, mais uma vez, tudo direitinho. Se vale a pena para você. Se vale a pena assumir o risco. Ou se é melhor você pagar mais caro aqui no Brasil. E ainda pagar o parcelamento aqui no Brasil, que é muito caro para você ter uma placa de vídeo. Na minha opinião, uma RTX 2060 por 1500, cara, o desempenho está aqui. Você roda o que você quiser. Desde o lançamento dessa placa, eu falei que essa placa era muito boa. Tem um vídeo que eu recebia founders da NVIDIA no lançamento. Eu falei, galera, a placa é boa, a placa é maneira. Eu caio em cima, 6 giga, lixo. Daqui a um ano não vai estar rodando nada. Está aí, 4 anos, a placa está rodando. Jogos mais novos lançados com o pé nas costas. Se você botar em 1080p, então, você vai rodar tranquilamente. Tem uma forma placa que eu gostei. Por esse preço, na minha opinião, vale a pena. Comprar na China ou no Brasil a RTX 2060. Vai depender de você, do que você achar melhor. Mas, mas, eu pagaria a diferença na RX 6600 ou na RX 6600 XT. Principalmente, na RX 6600 XT. E, balta, qual a placa máxima que você compraria agora? Pegaria no máximo a 3060 Ti, mas a placa que eu optaria nesse momento são as RX 6700 XT da China. Por volta, ali, de 2500 a 2800 reais. Eu pegaria essa placa, que é melhor que a 3060 Ti. E é o máximo. Eu gastaria isso hoje num PC. Se eu fosse montar um PC para jogo, essa seria o topo ali. Que eu gastaria o máximo que você precisa gastar para não ser um idiota. E, se você é louco, uma RX 6800 XT ou uma 6800 e também a 3070. Mais do que isso, eu não vejo a menor necessidade. Eu tenho uma 3080 Ti aqui, que é completamente subutilizada. E, olha que eu jogo. Jogo muito, faço live. E é uma placa que não vale nem um pouco o preço. Então, pessoal, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, que vocês comentem o que vocês compraram, o que vocês acharam desse vídeo aqui. O que vocês acham das conclusões que eu cheguei a respeito dessa RTX 2060 caveira chinesa, a respeito de comprar na China. Se vocês comprariam alguma placa mais cara, se vocês preferem parcelar aqui no Brasil. O que vocês preferem. E, é claro, se vocês querem ouvir um vídeo com a RTX 2080 Super. Que seria interessante a gente mostrar o desempenho dela aqui, principalmente no Elden Ring. Já que nenhuma placa funciona direito aqui em 1440p até agora. A 6600 XT não ficou legal. Mas a 2080 Super é um pouco melhor que a RX 6600 XT. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. E não esquece de acessar a nossa planilha, caso você queira comprar algum desses modelos citados. Se você for comprar aqui no Brasil, comprando na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Comprando na Terabyte, você vai estar ajudando o canal. E entra no nosso grupo de promoções, porque aparece muita promoção bacana lá. E eu sempre solto primeiro lá no grupo. Conforme o grupo for enchendo mais, eu vou parar de soltar no Twitter e tal. Nas outras redes, porque isso acaba atrapalhando. Então, eu peço que você entre no nosso grupo para poder ajudar na divulgação. Se você está atrás de peça e tal. E entra também lá no nosso Discord. O Discord é para membros do canal. Para a gente trocar ideia. A galera conversa muito lá sobre tudo. E também vira membro aí no Tipa. Porque essa placa aqui vai para sorteio agora nesse mês de julho. E todo mundo que for membro do canal vai concorrer. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui! Peripraib, porra! Peripraib, porra!